Nunca imaginei poder amar assim Querer alguém tão bem, mais do que quero a mim Meu filho você tem o amor da mamãe pra sempre Nunca imaginei poder amar assim Querer alguém tão bem, mais do que quero a mim Meu filho você tem o amor da mamãe pra sempre Cuidar de você é minha alegria Sentir o teu cheiro te tocar Pegar sua mão e caminhar na vida Ouvir sua voz me chamar Pode precisar de mim Meu filho te amou Não importa a hora, nenhum lugar Quero estar ali pra te ajudar Um sorrisão ao olhar Faz valer a pena Meu sacrifício é tão grande Quando mamãe ama Dia de festa Vamos comemorar muito, que alegria! Hoje tem festa pra comemorar Hoje é dia de brincar e de dançar E nessa festa só não pode entrar O mau humor e a tristeza sai pra lá Tem brincadeira Tem brincadeira, tem bala, tem balão Tem chiclete, chocolate e diversão Tem pipoca, muito borra e guaraná E o parabéns que não pode faltar Parabéns, parabéns Hoje é dia de se divertir Parabéns, parabéns Hoje é dia pra você sorrir Parabéns, parabéns Hoje é dia de se divertir Parabéns, parabéns Hoje é dia de se divertir É dia de muita alegria e diversão Hoje tem festa pra comemorar Hoje é dia de brincar e de dançar E nessa festa não pode entrar, hein? O mau humor e a tristeza sai pra lá Tem brincadeira, tem bala, tem balão Tem chiclete, chocolate, diversão Tem que botar muito bolo e guaraná Parabéns, que não pode faltar Parabéns, parabéns Hoje é dia de se divertir Parabéns, parabéns Hoje é dia pra você sair Parabéns, parabéns Hoje é dia de se divertir Parabéns, parabéns Hoje é dia pra você sorrir É hora, é hora, é hora de alegria É hora, é hora de comemorar É hora, é hora de partir o bolo É hora, é hora da velhinha a chuprar É hora, é hora, é hora de alegria É hora, é hora, é hora de comemorar É hora, é hora de partir o bolo É hora, é hora da velhinha a chuprar Parabéns, parabéns Parabéns, hoje é dia de se divertir Parabéns, parabéns Hoje é dia pra você sorrir Vai! Parabéns, parabéns Hoje é dia de se divertir Muito bem